Sou matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira, florida azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da serra No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe, a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é santo Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, chachachá Bom dia, minha gente linda Minhas bonequinhas de porcelana Um grande beijo e abraço pra vocês Vocês morarem aqui no meu coração E que a Sagrada Família abençoe vocês Defender de todo o mal e de todos os perigos E que o menino Jesus siga o teu espaço onde quer que esteja Hoje, gente, estou fazendo uma capa de almofada pra Lucélia Aí ela quer as cinco, né? De todas as cores Amarela, vermelha, branca, de todas as cores Aí comecei hoje as capas de almofada da Lucélia, gente Aí tô fazendo amarela Primeira amarela porque a malha amarela já tava fácil Aqui que eu trabalhei, tem uns quinze dias que eu trabalho só com malha amarela, né? Fazendo tapeta pra o povo O povo só querendo tapeta amarela, tapeta amarela Aí tudo que a malha estava fácil Aí comecei com amarela Quando terminar essa amarela, eu vou procurar outra cor Eu acredito, gente, que hoje eu termino ela Se Deus quiser E ele quer, viu? E eu cortei já as tirinhas Tem bastante tirinha cortada Eu cortei à noite Eu acredito que a que tem cortada vai dar Por isso que hoje eu termino ela Porque tá fácil Porque as tiras já estão cortadas, né? E como sempre, tô sozinha, mas se virando, gente Nunca mais vê ninguém No inverno ela demora, gente A estrada fica muito ruim Ontem nem o carro da feira passou aqui, gente Nunca aconteceu isso Os carros da feira passam aqui Mas ontem não passou O carro nenhum Eu fui pra feira de quatro e cinco Mas o carro não é minha O se virando tá ali Tomando café, gente O se virando tá comendo Vou mostrar pra vocês Tá comendo Macaxeira com carne Eu, gente Vocês não acreditam Que foi o que eu comi Sabe o que eu comi, gente? Essa hora já Já me deu vontade E teve apetite, né? Eu comi, gente Feijão de cuscuz Com feijão de corda verde E carne guisada Ah, ele ainda tá ali Fazendo o prato Que é assim, gente Eu apronto tudo Deixou tudo pronto E quando ele quer comer Só faz entrar E fazer o prato dele Aí Depois eu mostro pra vocês Aí eu deixo tudo fácil Tudo quentinho A fumaça tá Chega tá a fumaça levantando Gente Deixa tudo quentinho aqui Eita, como tá escuro Chega Deixa eu acender aqui Pra vocês verem Ó, tudo quentinho aqui Que cheiro, gente Chega tá fumaçando Que tudo quentinho aqui Aí ele fez o prato E tá comendo Aí Diga, Severino Bom dia, gente Eu, gente Eu acho tão lindo Jadiel Eu, de vez em quando Tô Tô Me inspirando Me inspirando nele Bom dia, gente Severino é É Ele é Calmo Aí ele é assim Pouco fala E é isso aí, gente Eu comi cuscuz Com feijão de corda E carne guisada Essa mesma carne Que ele tá comendo Que eu mostrei pra vocês E ele Não quis Macaxeira Com carne E pronto E café Voltei E diga Que eu voltei Porque eu te amo Voltei Porque eu te quero E sou louca Por você Se alguém Me perguntar Porque eu voltei Meu Deus Esqueci Não sei Me esclareça Por favor E diga Que eu voltei Porque eu te amo Voltei Porque eu te quero E sou louca Por você É isso aí, gente Eu acredito Que eu te vi Nessa capa Hoje Porque Porque As tiras Estavam cortadinhas Que eu cortei À noite Tendo as tiras Cortadas É mais fácil Porque a demora De cortar Essas tiras Gente Não é brinquedo Não Gente do céu Olha As tiras É da largura De dois dedos Mas você Corta a largura Quem quiser Se cortar Mais Menos Um pouquinho Ainda fica Mais linda Então não pode Cortar Mais larga Porque fica Feio Se cortar As tiras Larga Fica feio Mas é da largura De dois dedos Se quiser Cortar Menos Um pouquinho Ainda fica Mais linda Porque Eu fiz Muito assim Quando eu era Mais nova Mas depois A paciência Não deu mais Gente Aí eu corto Cortando De dois dedos No entanto A gente enche Enche mais rápido E as pregas Gente Uma bonequinha De porcelana De saudana Vira mostrar Como é Olha minha bonequinha É uma preguinha Pra lá Outra pra cá Eu vou mostrar Aqui a você O babado Da almofada Que eu já fiz O babado Da capa Da almofada Olha gente Como é Olha É uma pra lá Outra pra cá Eita Não sei se você está vendo Olha É uma pra lá Outra pra cá Tá vendo As preguinhas Pra lá E pra cá Eu vou Desmaiar Sim gente Aí eu já fiz O babado É separado Gente Quando a gente Termina de encher É que coloca O babado É que coloca O babado Tá É que coloca O babado Gente Quando termina De encher Porque a gente Eu já deixo A vaga Olha Eu já deixo A vaga De colocar O babado Tá vendo Olha Que o babado Em tudo que sai Arrudeando Só dá certo Colocar Depois da Capa de almofada Pronta Quando termina De encher Aí que Quando a gente Coloca ela aqui Aí fica A vaga De colocar Fica a vaga De passar A costura Pra colocar O forro Né E é isso aí Eu vou Vou mostrar Pra vocês Na hora Que eu estiver Colocando O forro E o babado Vou Mostrar Pra vocês No meu castelo De sonho Eu quero que vocês Sejam minha rainha Com certeza No meu castelo De sonho Vocês são minha rainha Meu céu Sem estrela Você vive Amar Eu te amo Meu bem Mas sei Que é a minha vida Já não posso Viver Aprecei O teu Teu Olhar Uhul Gente do céu Agora Eu vou Colocar O O Zipo Pra vocês Vê Viu Minhas bonequinhas Feu zipo Ó gente Eu já tenho Já tenho O material Já tenho O que vem Dito retalho Já tenho Eu já tenho Esse pedaço De seda Não precisou Comprar Precisou Comprar Só o zipo Assim mesmo Eu já tinha Gente Quando se fosse Pra eu comprar Eu ia Assim se fosse Pra eu comprar Agora Eu ia Comprar Amarelo Mas como Eu já tinha Branco Aí vou Colocar O branco Eu não tenho Amarelo Né Só quando Eu comprar Aí Eu coloco Amarelo Mas ninguém Vê Gente Ninguém Ninguém Não vê Depois Do zipo Depois De Costurar O zipo Ninguém Vê Não Que cor É Vou colocar Aqui Ali na agulha Olha Lá vai Olha Como é Que eu Coloco O zipo Gente Ó Dobro Não Linhavo Nada É tudo Olho No olho Não alinhavo Nada Olha Gente Tudo O meu É olho No olho Não aprendi Com ninguém Foi coisa Minha Foi eu Que criei Não Primeiro Foi Deus Né Gente Que me deu A inteligência Ó Primeiro Foi Deus Que me deu A inteligência Eu com Doze anos De idade Já fazia Meu vestido Aí foi Deus As três Tessolinhas Divinas Que eu Já nasci Assim Aí eu Olha Vim banhando Assim Gente Aqui a seda Eu queimei Gente Pra não desciar Olha E Sim Aí eu Coloco assim Os zipos Tá prego Um lado Ó Comer fácil As coisas Quando a gente Sabe Quando a gente Não sabe Das coisas É muito Difícil Mas depois Que aprende É muito fácil Ó Vou dobando Não desfia Porque eu Queimei Acendo a vela E queimava Com a vela Pra não ficar Desfiando Olha 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 Gente Aí eu Vim com esse Outro Do lado Aí vou Colocar Assim Aí de novo Dobra Aí dobra Mais largo Essa daqui Dobra Largo Porque É onde vai Esconder o zip Né Aqui é onde vai Esconder o zip Pra ninguém Vê Que cor É E mesmo De qualquer jeito Tem que ser Assim mesmo Tem que o zip Ficar embutido Né Seja a cor Que for Tem que ser Larga Assim Ó Tá vendo Vai colocar O zip Que chique Olha Que chiquez Tá vendo Gente Que eu não Minhavo nada Tudo aqui É onde o olho Sai certinho Viu Gente do céu Olha pra cá Que coisa linda Olha Olha Tá vendo Que ninguém Viu o zip Ninguém Ninguém Não vê o zip Só se levantar Aqui Mas ninguém Vai levantar Né E quando Fecha Prende Aqui Ó Ó Ó Ó Gente Tá vendo Que lindo Que coisa linda Coisa de Deus Né Como Jesus Me deu Essas três Essas três Pessoinha divina O pai O filho Pai Filho E o divino Espírito Santo Me deu Me trouxe Me trouxe ao mundo Perfeita Minhas duas mãos Minhas duas mãos Meus olhinhos Meus pezinhos Pra eu caminhar Aí Eu agradeço Todo dia Obrigado Meu Deus Pelo meus olhinhos Pra mim ver Minha mãozinha Minha tesoura Pra eu cortar Minha máquina Precisa de tudo Precisa da linha Precisa de tudo Né Gente Pra poder Fazer o trabalho Primeiro Vai precisar de mim Pra cortar Pra poder vir Pra máquina costurar Aí eu corto Precisa de mim De meus olhinhos Minhas mãozinhas Meus pezinhos Pra caminhar Precisa de tudo Cabeça Trunque-membra Na mente Aí Quando tá tudo pronto Eu venho Me sento na máquina E vou costurar Né Que lindo Né Gente O amor é lindo O amor é lindo Eu sei Que tudo Eu já te dei Gente Eu terminei De encher Né Gente Olha Olha Minhas bonequinhas Agora eu vou Colocar o babado Pra vocês verem Viu aí Tá vendo Que ficou a vaga Pra colocar o babado Aí a gente começa O babado Começa a colocar Daqui Olha como é Porque a gente tem que deixar Um espaço aqui Porque quando ela Rodear Pra se encontrar Tem que fazer a curva Aqui Pra se encontrar Com essa aqui A gente tem que começar A gente tem que começar O babado Daqui Aí a prega Bem no meinho Pra ficar Vaga De De colocar Olha Olha Colocar o forro Né Quando colocar o forro Vou mostrar Pra vocês Olha Olha A gente Vai levantando Assim Do lado Hum Se achar algum Franzidinho Assim Você vai quebrar Um pontinho Conchilento Quebra o pontinho Quando costura Ela assim A malha sozinha Acontece Dela ficar Franzidinha Né Chega aqui Gente Pra dar a curva Olha Olha aqui Como é Olha 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 Aí ó Que chique Aí vai Colocar assim Aqui Ajeitar aqui Pra ficar Bem Bem Encaixadinho Olha Obrigado. Outra curva aqui. Ó, ajeita assim pra poder costurar. Olha como tá ficando chique, ó. Ajeita assim pra poder costurar. Ajeita assim pra poder costurar. Vai ajeitando pra ficar bem feito, né? Tudo bem feito fica bonito. Olha, gente, quando eu fazia meus vestidos, eu caprichava pra fazer, pra ficar bem feitinho. Porque pudesse ser o tecido de chica, mas sendo bem feito, o vestido fica bonito. Tudo bem feito fica bonito, tudo. Tudo que você for fazer, gente, faça bem feito. Bem feito e segura. Pra não ficar desmanchando, né? Aqui vai lançar outra curva de novo. Olha, gente, como está ficando chique. Muito linda. Muito linda, linda demais, gente. Esses artesanais, fica muito linda, gente. Fica muito linda. Tem muitos anos que eu trabalho, nunca enjoei, gente. Muito enjoei, não me canso de ver. De tão lindo que eu acho esse trabalho. Acho muito lindo. Quanto mais eu faço, quanto eu tenho vontade. Tem gente que abusa, né? Tem gente que abusa das coisas. Tem gente que abusa das roupas. Eu não, não me abuso, não. Nunca me abusei de nada. Nunca me abusei de minha roupa. Nunca abusei de meus calçados. Eu calço até enquanto der. Aqui vou dar outra curva de... Que é quatro quinas, né? Quatro... Quatro lados. Aí, agora, essa é a última. Essa vai se encontrar com a... Olha, gente, que linda. Essa vai se encontrar com já... A que eu comecei aqui. O começo, né? O começo do babado. Vai se encontrar agora. Olha aí, que... Chegou aqui um pouquinho e tem que te... Tem que tirar, porque... Vai ficar bem feita. Não pode ficar... Não pode ficar com nada... Com um defeito. Olha. Não pode ficar. Não pode ficar com nada... Vamos ver. Vai ficar com nada... Não pode ficar. Aqui sobrou um pouco. Aqui sobrou um pouquinho, agora eu vou cortar. Posso encontrar com essa. Olha o tantinho que sobrou. É o que quando a gente vai fazer, mede, né? Aí sempre sobra. A gente mede maior. Ou sobra ou falta, né, gente? Mas sempre sobra, porque eu tô... Agora eu vou colocar o forro, que eu já tinha colocado o zíper, olha. Agora eu vou colocar o forro pra vocês verem. Olha, gente. Agora pra colocar o forro, você vai levantar o babado, né? Olha. Olha, aqui ficou a vaga da costura, né? Olha. Tá vendo? Olha. Olha como é lindo. Olha. Olha como faz, olha. Olha. Olha como é que faz. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz. Parabéns, Trani. Tá vendo, gente, que eu terminei, olha. Aqui é o forro, olha, é o zip. Ninguém vê a cor do zip, né, gente? Tá vendo? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês fiquem apaixonadas. Assiste e repetir. Não esqueça do joinha. De se inscrever no canal da Dona Verinha. E tchau, minha linda. Um cheiro até o próximo, se Deus quiser. Se Deus permitir. E Ele vai permitir, sim. Um beijo e um abraço. E se sinta abraçada pela Dona Vera. Tchau, minha linda. Até o próximo.